Olá, está no ar o Câmara Entrevista. No programa de hoje falaremos com Gabriela Mandra. Ela é prenda e foi a primeira transexual homenageada pelo movimento tradicionalista. Essa homenagem aconteceu em um CTG no município de Mata. Gabriela, obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Olá Camila, obrigada a você pelo convite, obrigada à TV Câmara por disponibilizar esse espaço, para que a gente pudesse conversar. É um momento bastante importante para o movimento tradicionalista gaúcho, também é bastante importante para a minha experiência enquanto vivência tradicionalista. É um debate que começa agora, que é tão importante em questão da inclusão, em questão do respeito, então foi uma polêmica bastante grande que foi gerada a partir dessa homenagem que aconteceu no dia 29 de junho na cidade de Mata, onde mais de 50 pessoas foram homenageadas pela sua vivência tradicionalista, junto à décima região tradicionalista, e que a partir dali foi bastante divulgado, por ter sido a primeira vez que o movimento reconhece uma transexual enquanto integrante, reconhece uma homenagem, então aí que está a importância nessa questão da efetiva inclusão que a gente teve, por toda a luta do movimento, não por erguer uma bandeira, mas sim por sermos pertencentes, pela questão do pertencimento a esse Estado, pela questão do amor à cultura, então por isso a importância dessa homenagem. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Que bacana, Gabriela! Vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho da tua história, né? Tu é servidora pública hoje, estudante de Direito, mas como tudo começou? Onde tu nasceu? Conta um pouquinho para o nosso telespectador sobre a tua história. Tá bom. Eu nasci em São Vicente do Sul, onde hoje sou servidora, como tu colocou, né? Comecei a participar ainda muito pequena do movimento, né? Através do CTG em São Vicente, dos grupos de dança também, participando de concursos de declamação, concursos na época de peão, então, né? Então foi toda uma vivência que eu tive desde os meus sete anos de idade, né? Também participando, também desenvolvendo projetos culturais, projetos de cunho sociais, porque muitas vezes esses concursos, eles requerem que tu desenvolva também projetos para que tu possa participar. Então tem toda essa questão de engajamento, né? Enquanto sociedade, né? Enquanto tu fazer alguma coisa que seja positiva para a sociedade em si, na qual tu tá inserida. Então eram diversos projetos realizados, então, desde mais ou menos 1997, lá quando eu comecei a participar do movimento, né? Também algo bastante importante que na meados de 2000, ali quando começou a décima região voltar com os concursos de peão, que foi o nosso, no caso, juntamente com o Alberto, que recebeu homenagem nesse dia, foi o primeiro concurso, o retorno dos concursos de peões na décima região tradicionalista. Então a nossa foi a primeira gestão, né? Assim como na minha entidade, a qual participava no CTG Cancelos da Fronteira, também foi o primeiro peão que teve na entidade no ano de 2000, quando eu fui gurifarropilha. Então é toda uma vivência, né? Toda uma bagagem cultural que eu tive junto à região e que me proporcionou, no caso, receber essa menção honrosa esse ano, graças aos 50 anos de ciranda, né? Que aconteceu na fase regional. Até porque é um concurso que toda a região participa, né? São muitas concorrentes, tanto peões quanto prendas. E tem... É um nível, né? Bastante... Que as pessoas se preparam bastante por essa questão tanto cultural quanto artística, né? Pela questão dos conhecimentos também, porque são várias provas que são realizadas. Então é uma preparação, uma bagagem muito grande que tu traz. Assim como a construção de valores fundamentais, né? Pra tua vida, né? Que quando tá inserida num ambiente tradicionalista dentro de um CTG, junto com a tua família, tem toda uma construção de valores. Isso que eu acho que é uma coisa que foi importante na minha vivência, foi importante na minha bagagem e ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje. Então o movimento, ela tem essa participação bastante grande na minha vida. E eu sempre coloco que contar minha história não é motivo de... É um motivo de bastante orgulho contar essa história, de ter sido... Receber esse reconhecimento, embora eu não esperasse, né? Que veio através do diretor cultural da décima região, que é o Danilo Alves. Da forma mais inusitada, né? Assim, ele convidando então pra mim receber essa homenagem enquanto prenda, né? Então, assim, foi um momento, assim, muito importante pra mim e com certeza pra minha família também. E pra todas as pessoas que realmente lutam pela inclusão, lutam pela igualdade. E eu acho que pro movimento, eu acho que também um momento de repensar, um momento bastante importante. Então, toda essa vivência que muitas vezes foi questionada durante esse período agora, após a homenagem, né? Sobre o porquê esse reconhecimento foi pela contribuição. Pela questão, enquanto ativista dentro do movimento tradicionalista que de tantos anos participando, né? De tantas ações, né? Pela questão, a atuação mesmo, que foi dado esse reconhecimento. Então, na época, por ter sido o segundo peão da décima região em 2003, 2004. Então, lá na primeira vez que tu foi homenageada, que tu ganhou esse concurso, foi como peão. Hoje, tu volta pro CTG sendo homenageada como prenda. Conta um pouquinho como é que foi essa transformação. Isso. Na verdade, até 2011, né? Foi quando eu comecei todo o processo de transformação, né? Então, até então, eu morava em São Vicente, né? Eu tive toda uma questão também de ter estudado numa escola técnica agrícola, né? Bastante conservadora, um ambiente bastante machista. Então, isso tudo fez parte da minha vida. Tudo fez parte da minha história. E chegar a esse momento, assim, em 2011, quando eu realmente resolvi assumir quem eu realmente era. Quem eu realmente sempre quis ser, né? Foi um momento, assim, que... Importante, né? É uma construção toda, né? Uma questão de uma identidade que tu sempre teve e que tu realmente resolveu assumir. E isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante. A questão da orientação sexual entre tu ser homossexual, heterossexual, bissexual, com a questão da identidade de gênero, né? Que ainda existe um estigma bastante grande quando a gente comenta essa questão de gênero. E não é ideologia de gênero, não é a gente querer impor alguma coisa. E sim, tu assumir realmente a pessoa que tu é, né? Realmente tu poder se expressar, né? A pessoa que tu é enquanto psicológico, né? E isso que ainda tem essa dissorção bastante grande. E é importante que a gente tenha esse debate, né? Porque as pessoas, principalmente transexuais, elas sofrem um preconceito bastante grande, né? Elas são bastante excluídas da sociedade. Então, a questão da violência também que a gente tem no nosso país em relação às pessoas transexuais. Então, eu acho que esse momento também veio pra gente trazer à tona esses debates, né? Por que nós somos tão excluídos? Porque dentro do próprio movimento tradicionalista gaúcho, desde a época que eu comecei a participar, os gays, né? Já participavam. Isso já era uma coisa bastante natural. E agora que uma transexual foi homenageada, que recebeu essa menção da décima região enquanto movimento, gerou toda essa discussão. Então, na verdade, nós temos que também um pouco deixar de ser vistos, não somente como uma pessoa, um rótulo enquanto transexual, mas como um ser humano, alguém que contribuiu, alguém que fez parte da história, alguém que ainda pode contribuir bastante. Então, eu acho que essa que é a principal mensagem que a gente deixa, né? Eu acho que isso que é o principal que a gente tem agora, essa construção a partir desse momento. Até porque também, durante essa fase de transição, eu entrei duas vezes em contato com o próprio movimento tradicionalista gaúcho, desde que eu comecei a trabalhar na questão da extensão universitária, enquanto acadêmica do curso de Direito, para ver qual o posicionamento que eles seriam em relação a essa questão do gênero, essa questão dos transexuais participarem, uma vez que os homossexuais já estão habituados, já é uma coisa que tem uma participação bastante efetiva. E para mim poder contar essa minha história, contar toda essa minha vivência dentro do tradicionalismo, e agora trabalhando essa questão de gênero em si, da sexualidade em si, seria importante ver um posicionamento porque eu fiz parte dessa história. Então, eu entrei em contato duas vezes com o movimento tradicionalista gaúcho, na primeira vez eu não obtive resposta e ia passar para todo o conselho, e quando eu entrei em 2017 novamente em contato, o jurídico, através do jurídico do movimento, eu recebi esse parecer, né? Que o movimento seria mais acolhedor. Toda aquela questão dos valores que eu tive desde quando eu ingressei no movimento, ali estavam sendo efetivados quando eu li aquela mensagem, que realmente ele seria um movimento mais acolhedor, que daria toda essa questão de uma participação onde as pessoas, embora houvesse algum certo preconceito, algum processo de resistência, na maior parte das pessoas ele seria um movimento que realmente viria a agregar e que os valores falariam mais alto. E, realmente, foi isso que eu pude perceber a partir dessa homenagem que eu recebi. Isso, eu entrei em contato e recebi a resposta em 2018 ainda, e somente em 2019, então, que eu recebi essa homenagem. Então, não tem nenhum vínculo, né? Foi uma coisa bastante inusitada, não era esperada, mas que foi um respaldo que eu mesma tive, né? Foi uma questão legalmente poder participar, né? Eu já tinha algum respaldo, alguma convicção até para poder contar essa história e que isso sirva de exemplo para que outras pessoas também tenham esse excesso, né? Gabriela, tu falou em respaldo, tu precisaria de uma autorização para te participar das atividades, para voltar a participar como prenda, é isso mesmo? Na verdade, não é uma autorização. Na verdade, eu queria saber como eles se posicionariam em relação a essa questão da participação enquanto uma mulher transexual dentro do movimento. Não seria um tipo assim, eu receber, né? Esse e-mail e começar a participar, até porque não foi isso que aconteceu, né? Só depois, quase um ano após que eu recebi essa homenagem, que isso tudo veio à tona, né? E uma coisa que é bastante importante a gente colocar, que durante o evento no próprio da décima região em que a gente recebeu a homenagem, tudo foi muito natural, né? Tudo foi muito simples, tudo foi muito hospitaleiro, tudo foi repleto de coisas que realmente condiz com o movimento, né? Toda essa questão das pessoas, elas confraternizarem, foi uma grande confraternização em que todos receberam essa homenagem pelo valoroso trabalho que desempenharam. Então, na verdade, não teve essa questão do preconceito no dia, não teve nenhum olhar, né? Teve todo, na verdade, o reencontro de várias pessoas, né? De pessoas que conviveram comigo naquela época e que eu acabei reencontrando naquela noite. Então, na verdade, foi muito mais uma confraternização em que não teve preconceito nenhum. Após a divulgação toda, que daí gerou toda essa polêmica, todo esse debate. Mas é importante a gente colocar que, realmente, quando a gente está inserido nesse ambiente, muitas vezes, o que prevalece é o rótulo da pessoa, né? As pessoas acabam estigmatizando, elas colocam um preconceito, uma discriminação, em vez de olhar realmente para a pessoa. Quem estava lá recebendo homenagem era a Gabriela, recebendo uma homenagem enquanto prenda. Eu acho que isso é o que prevaleceu e que isso seja disseminado cada vez mais, né? Sim. A partir dessa sua experiência, tu pode dizer, então, que o movimento tradicionalista não é um movimento machista? Extremamente machista, né? Não vamos entrar em contraditório. Por causa que, na própria participação, durante todos os anos que eu estive enquanto peão, né? Para te desenvolver, embora a gente esteja também quebrando algumas coisas, porque, na época, a gente não via, na participação campeira, uma participação efetiva das mulheres como a gente vê hoje. Então, a gente vê que o movimento, ele está realmente em movimento, né? Ele está tendo essa ligação, essa atualização, né? Ele está fluindo, de certa forma. Só que, ao mesmo tempo, a gente convive num ambiente bastante machista, bastante preconceituoso. Nós não podemos generalizar, porque isso não é algo que seja de todos, né? Uma coisa discriminatória de todos que participam. Mas a gente pôde ver durante esse período, até mesmo pelos discursos de ódios, né? Que a gente teve bastante por essa questão da mídia em si, né? Então, acho que ali a gente conseguiu ver que ainda é um ambiente que as pessoas colocam como se fosse apenas da questão família. E quando a gente entra nessa questão do debate da família, é importante a gente dizer que eu também tenho uma família. Que eu também tenho uma família que sempre participou do movimento, que sempre foi bastante efetiva dentro desse movimento, que ainda fazem parte, e que essa minha família também faz parte desse todo. Então, são questões que hoje estão muito à toa nessa questão do debate da família tradicional. Só que as famílias, elas são múltiplas, né? Existem vários tipos de família. E quando, muitas vezes, eu recebi algum discurso de ódio, alguma coisa assim que acabou sendo bastante negativo, também foi contra a minha família, porque eles participam, né? A família tradicionalista também é a família da Gabriela. A família que tem uma mulher trans junto, né? Que tem um irmão que é gay. Então, toda essa construção da minha família também faz parte do movimento. E isso que eu acho que é a verdadeira inclusão. Porque é importante a gente colocar que desde 2003, quando eu, então, participava e eu participei desse concurso na fase regional, o tema gerador do ano era a inclusão das pessoas já era debatido naquele ano. Esse ano mais ainda veio a somar, porque uma das questões que caiu na prova oral das prendas na fase regional era sobre o posicionamento enquanto a homofobia. Até por todo esse debate em relação à criminalização que teve no STF recentemente. Então, todas essas questões, elas vêm sendo trazidas. Então, acho que foi um preparo também, mas é uma coisa que tem que ser construída. As pessoas, elas têm que conhecer. E por isso que é importante esses debates. Por isso que é importante que a gente esteja participando desses momentos. Para que as pessoas conheçam também a história. Elas sejam um pouco mais empáticas, né? Que realmente elas se coloquem no lugar dos outros. Porque a Gabriela que recebeu a homenagem é uma Gabriela que tem uma família, tem toda uma construção. Como até porque a minha mãe, ela sempre teve muito atuante dentro do movimento. Por ser costureira. Então, ela costura pra invernadas, pra prendas, pra peões. Então, ela sempre teve uma atuação bastante grande. Um envolvimento bastante próximo com o movimento. Então, a minha família também faz parte disso. E ela faz parte do movimento. Então, é a questão também de repensar nesse movimento machista, como tu colocou na tua pergunta. É essa questão da família em si. Que é essa questão do machismo. Essa questão tão ligada à questão do gênero em si, né? Do macho, do homem e da mulher. Da questão do que é certo pra mulher fazer. E o que é certo pro homem fazer. Essas coisas estão sendo quebradas. E vejo como bastante positivo. Seja através da inclusão das prendas na participação campeira. E dos peões, como sempre teve bastante nessa parte artística. Nessa parte, através da dança, das manifestações diversas. Que tem o movimento, né? Seja da música, da declamação. Então, que a gente tá dando esses passos. Que sejam realmente vendouros a partir dessa discussão. Gabriela, a gente precisa fechar esse bloco. Mas antes eu preciso te perguntar. Como é que foi o apoio da família durante esse teu período de transformação? Houve apoio? Houve acolhimento? Como é que foi? Houve. Sempre tive uma proximidade bastante grande. Até pela questão do meu irmão. Tem uma proximidade bastante grande comigo. E é um processo, né? Assim como eu sofri bastante preconceito. Eles também sofreram muito preconceito. Então, é todo um processo que ambos passaram. Teve um certo distanciamento. E após um certo... E após, né? A consequência e o acolhimento novamente. Porque faz parte de todo o processo. Porque assim como eu sofri preconceito. Assim como eu fui excluída de certos grupos. Eles também passaram por isso. Então, durante esse período, ambos sofrem preconceito, né? Então, é natural que a gente acabe se distanciando e se unindo. E hoje eu noto que a minha família é bem mais unida, né? Que a gente tem um vínculo muito maior. Depois de ter trabalhado todas as questões que ela realmente veio para fortalecer. Veio para somar, né? Como um todo da minha família. Então, é bastante importante. Inclusive, a minha mãe estar presente no dia que eu receber homenagem. Essa homenagem também foi para ela. Por ter feito parte de toda essa história. Certo. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com Câmara Entrevista. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Certo deimbo. Acontece o doce. Acontece a camada. Certo de imediatamente. Certo de armoçadas. Fique de olho na saúde. Corradoком ou colírios. É só o descobertura que não tiveram! É só de abrir o canão. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, acho que é isso que é um movimento Que teve nos últimos anos Antes sempre existiu, mas as pessoas Elas acabavam ficando mais Entre aspas, como se diz, dentro do armário Então, acho que Elas saíram do armário, elas estão pra esse mundo E o mundo Tem que conviver com essas questões Elas têm que ser debatidas Então, acho que isso está sendo Bastante positivo No encontro a isso Também veio toda a parte negativa Que foi a questão do discurso de ódio Da questão da homofobia Através das redes sociais E isso é uma coisa que tem que ser Sempre muito bem esclarecida Enquanto direitos das pessoas Porque nós pertencemos a esse mundo Nós somos partes Temos plena cidadania E eu acho que é isso que eu trabalho Bastante também Enquanto extensão universitária A questão de trabalhar Que as transexuais cada vez Através de políticas públicas Que tenham os direitos cada vez Mais efetivados Que realmente a gente consiga Ser mais participante Da sociedade como um todo Através da inclusão No mercado de trabalho No acesso à educação Ao trabalho E aos inúmeros ambientes Que a gente tem na sociedade Mas que o discurso de ódio Ele foi bastante empoderado Uma vez que a gente está passando Por um momento também No país Em que as pessoas Estão se empoderando E muitas vezes confundindo Essa questão Da livre expressão Da liberdade da expressão Elas estão confundindo Em falar tudo o que elas querem E que isso Não vai agredir ninguém Que isso não vai ser Não vai ser algo negativo E isso realmente é negativo Porque elas usam a mídia Elas usam as redes sociais Para ficar invisíveis E poder se apoderar E falar tudo o que elas querem Sem se colocar no lugar dos outros Então eu acho que a gente Também tem que fazer esse trabalho Da empatia como um todo De realmente trabalhar Porque muitas vezes Esses discursos Eles acabam sendo disseminados Isso é uma coisa que repercute As pessoas Elas se apoderam Desse discurso de ódio E isso a gente vê Por toda essa questão Da violência Voltando à questão Das transexuais no Brasil Que hoje é o país Que mais mata transexuais no mundo Onde a expectativa De vida das transexuais É a menor Que existe Que é apenas de 35 anos Então a gente vê um índice Muito alto de violência E essa questão toda Que muitas vezes Começa num discurso de ódio Através do meio de comunicação Ela pode acabar Se tornando bastante grande E acaba repercutindo Numa violência sofrida Logo ali E são inúmeros os tipos de violência Seja a violência psíquica Seja a violência Através da agressão mesmo Então nós sofremos Inúmeras violências E essa não Foi mais uma violência sofrida Então eu ainda prefiro dizer Que eu fiquei com a parte melhor Eu procurei ver o lado melhor E eu procuro ver isso Para que a gente tenha esperança Para que a gente continue Dando passos adiante Para que a gente continue Esse trabalho Mas que também É necessário a gente Pautar essas questões Para que as pessoas Elas comecem realmente A repensar Que elas realmente Tenham um olhar mais empático Um olhar mais fraterno Sobre o ser humano Deixar de ver rótulos E ver a pessoa Enquanto ela é Como a gente colocou No início da entrevista Então eu acho que isso tudo Veio a somar A gente tem que ver O lado bom E o lado ruim Mas sempre faltar Sempre ver Tentar levar Essa questão do lado bom Levar essa questão Das coisas boas Dos encontros Que eu tive Das mensagens De apoio Das inúmeras entidades Que se manifestaram a favor Através do próprio Danilo Que participou logo após Um evento Junto ao movimento Junto com os demais Coordenadores regionais E também com os departamentos Culturais E que foi bastante positivo Porque realmente A gente teve muito mais apoio E eu acho que é isso Que é Hoje Que é o principal Para que a gente continue Trabalhando essas questões Para que a gente continue Fazendo com que esse movimento Ele tenha esse progresso Em relação a essa temática E quando a gente fala Nessa temática Do transexual Como foi dada Essa homenagem para mim Eu também incluo Ainda mais nesse ano Que é o ano de 2019 Em que o movimento Tradicionalista gaúcho Tem como tema gerador A participação da mulher No tradicionalismo Os 70 anos Da participação da mulher No tradicionalismo E a inclusão E que essa inclusão Ela realmente saia do papel Que ela não seja lá Como 2003 Que quando começou A ser debatida Essas questões Que ela realmente Seja uma inclusão efetiva Que todas as pessoas Podem participar Não só eu, Gabriela Mas todas as Gabrielas Que se sintam representadas Nesse momento Possam participar do movimento Porque a inclusão Ela tem que ser efetiva E quando a gente fala Inclusão Não é só do movimento LGBT É de todas as minorias Como um todo Todas as pessoas Que gostariam de participar E muitas vezes Se sentem Não se sentem Pertencentes Daquele ambiente Para poder participar Então eu acho Que é isso Que tem que ser trabalhado Esse olhar Mais fraterno Em relação a todas as pessoas Da gente ter Poder possibilitar Que as pessoas participem E isso é algo Que eu trabalhava bastante Já na época Que eu desenvolvi Esses projetos Junto à região Que era através do MTG Vai escola Que era um projeto Que eu desenvolvi Enquanto peão E que realmente Trabalhando numa escola pública Eu possibilitava Que todas essas crianças Que muitas vezes Elas não tinham como chegar A participar Dentro do CTG Das invernadas Elas participassem De invernadas E inúmeras atividades Culturais dentro da escola Então ali era uma efetiva Inclusão As pessoas Tinham conhecimento Sobre a nossa cultura Sobre a nossa história Através de todas as manifestações Podia ser através da dança E elas conseguiam ter esse acesso Então lá naquela época A gente já conseguia Fazer esse movimento Fazer essa questão Da inclusão Realmente ser efetiva E eu acho Que isso tem que ser Trabalhado cada vez mais Então acho Por isso que é importante Que a gente dê esses passos E realmente Colocando novamente Que a inclusão Ela seja efetiva Que os direitos fundamentais Que os direitos sociais Que até por ser acadêmica Do curso de direito Continuar trabalhando Com essa esperança Que as pessoas Realmente elas Tenham essa inclusão efetiva Para que elas possam ser Cada vez mais cidadãs A cidadania Ela seja cada vez Mais ampla Que as pessoas Elas consigam realmente Ter a questão do pertencimento De pertencer àquele estado De gostar da cultura De fazer jus A nossa tradição E poder participar Como elas são De acordo com Que cada uma É com as suas diferenças Mas que exista o respeito Principalmente Em relação a todos Para que sejam Todos bem recebidos Todos bem Todos bem acolhidos Como eu fui Então acho que É isso que é importante Além do trabalho Que tu desenvolve No MTG Tu trabalha Em alguns outros Movimentos sociais Que buscam Os direitos das minorias Dos LGBTs Isso Eu trabalho bastante Com a questão Da extensão universitária Enquanto acadêmica Do curso de direito Então existe Um programa Que foi criado Em 2017 Quando eu fiz parte De um núcleo Dentro da faculdade E que então Ele começou A dar os primeiros passos Que é o programa Visibilidade Que nada mais é Do que contar Essa história Contar todas as experiências Boas Ruins Aliando com as teorias Aliando com a questão Do direito Muito multidisciplinar Uma vez que trabalha Também com psicologia Com a área da saúde Com diversas políticas Então acho que É uma coisa Que acaba agregando Tanto na formação De alunos Como eu trabalho Formação de professores Formação de profissionais Que também é muito importante Porque muitas vezes As pessoas Acabam sendo Excluídas Dessa forma institucional Essa exclusão institucional Esse preconceito institucional Que existe muitas vezes Nos ambientes Por elas não terem Esse acolhimento Então acho que Essa contribuição Que eu tenho Enquanto Uma acadêmica Do curso de direito É nesse sentido De realmente Despertar nas pessoas Essa sensibilização De trazer Esses relatos De criar essa discussão E realmente Plantar aquela sementinha De realmente As pessoas Abraçarem essa causa Não como uma imposição Mas como pessoas Como um olhar mais humano Como um olhar mais fraterno Das pessoas Como um todo Então acho que Essa contribuição Ela pode ser dada A partir de agora Também ao movimento Para que realmente As pessoas Sejam mais incluídas Ainda que ele Como muito colocado Durante essa discussão toda O movimento Ele não está numa bolha Ele faz parte Dessa sociedade E dentro da própria Carta de princípios Ela traz Essa questão Do movimento Ele ser acolhedor De ele respeitar As pessoas De ele ter essa questão Da liberdade Da humanidade Do respeito A todas Então acho que é isso Que a gente tem que começar A trazer também Para o movimento Se eu puder contribuir De alguma forma Com isso Com certeza Será muito positivo Para o meu trabalho Enquanto profissional Também enquanto formação humana Uma coisa bastante importante Para mim Falava um pouquinho Antes sobre políticas públicas Como é que tu avalia As existentes hoje E em que nós podemos Ainda avançar Em relação aos direitos Os transexuais Na verdade O que a gente tem Em políticas públicas Hoje Começou lá em 2004 Geralmente Com a questão Do Brasil Sem homofobia Que era um programa Político Do governo Na época Que abrangia mais A questão da saúde Também um pouco Sobre a violência E começou a ser debatido Mais essas questões A gente vê também Um processo Que teve bastante Grande deconstrução A partir do nome social Em 2011 Que garantiu Uma cidadania maior Uma inclusão maior As transexuais Embora a gente tenha Esteja vivendo Um processo Em que o legislador Está sendo omisso Em tantas questões Como a gente pode ver A questão da retificação Do nome Que o ano passado Foi julgado pelo STF Que garantiu Com que o nome Das transexuais E o sexo Fosse retificado Diretamente No registro público O que garante Uma celeridade Muito maior No processo Tu deixa todos Aqueles anos De processo Que ficava parado No judiciário Para fazer um procedimento Enquanto ele passa A ser administrativo Então ele tem Uma celeridade Bem maior Acaba sendo muito Mais prático E muito mais humano Também para trabalhar Com essas pessoas Efetivando esse direito Ao nome E também essa questão Mais recente Que é a questão Da criminalização Da homofobia Da transfobia Que foi tão importante Uma vez que o legislador Foi omisso Embora tantos projetos De lei Tantos anos Trabalhando com isso Eu acho que foi Importante Que o Através do judiciário Através do STF Tenha dado essa resposta A essa população Tão vulnerável Tão Cheia de violência Com preconceito Tão discriminado Com preconceito Tão grande E vivendo todos Esses inúmeros tipos De violência Que essa comunidade Como um todo Acaba recebendo Por parte Uma parcela Da sociedade Que ainda tem Um preconceito Bastante grande Então acho Que isso é importante A questão Das políticas públicas Em debate Eu acho Que nós temos Bastante a trabalhar Principalmente Na área da saúde Existem políticas públicas De acolhimento Mas que não são efetivas Nos ambientes Então isso acaba Muitas vezes excluindo Isso E Tem um reflexo Muito grande Nas pessoas Uma vez que elas Acabam se automedicando Uma vez que elas Acabam nem procurando Esses atendimentos Quando elas precisam Pela Essa questão Da exclusão Então é uma coisa Que tem que ser Trabalhada As políticas públicas Algumas Elas já existem Tem que ser melhoradas Mas também Elas têm que ser efetivas Elas têm que sair Muitas vezes do papel Assim como a gente Colocou Durante essa conversa A questão da própria Inclusão Que é tão falada A questão da inclusão Como um todo E hoje Como funcionária Trabalhando numa escola Eu vejo que A própria questão De alunos incluídos Que não é efetivo Isso Então acho que a gente Tem que trabalhar Como um todo Como uma coisa Mais universal Como um todo Em que todas as pessoas Realmente sejam incluídas E falando em políticas públicas Que elas saiam realmente Do papel E que elas sejam efetivas Seja da forma mais simples E muitas vezes Parte um pouquinho Da pessoa Enquanto profissional Ser um pouco mais humana Ela deixar Muitas vezes esse acolhimento Que ela vai dar A essa pessoa Lá quando ela vai precisar Esse atendimento Seja de saúde Muitas vezes Seja numa delegacia De polícia Para prestar Alguma queixa Agora que tem essa questão toda Da criminalização Da homofobia Então eu acho que isso É uma coisa Que tem que sair do papel Que as pessoas Sejam preparadas também Para dar essa contribuição Enquanto profissional Deixar Sair um pouco Da sua zona de conforto E trabalhar Para que elas sejam Realmente eficazes E efetivas Então é isso Que a gente tem que trabalhar Para que esses direitos Todos Sejam concretizados Uma vez que essas políticas Elas são criadas Para a concretização De direitos Então elas tem que realmente Ser eficazes Para que isso seja Estendido a todos A própria questão Do nome Do pertencimento Muitas vezes Acaba excluindo Essas pessoas E procurar o próprio Cartório Para fazer essa retificação Então por isso A importância De ser trabalhada Essa questão De dar esse atendimento De buscar Levar a informação A essas pessoas Para que elas se sintam Pertencentes A essa sociedade Ao universo Em que elas convivem Para que esses direitos Sejam efetivados Então não adianta Tu garantir só no papel E tu não levar essa informação Tu não buscar Concretizar esses direitos A essas pessoas Então é um trabalho Que ainda a gente caminha A gente já teve Um progresso Bastante grande Já que foi tão omisso O legislador De não garantir Esses direitos E veio o STF A somar E garantir Então eu acho Que é bastante importante Principalmente pela questão Da criminalização Ela ser considerada Ser equiparada Até então Que seja julgado Ao crime de racismo Que ele é inafiançável Então eu acho Que isso vai Já que as pessoas Elas não respeitam as outras Já que esses direitos Eles não são garantidos A todos É uma forma impositiva Mas que possa garantir A partir de agora Que as pessoas Elas tenham realmente Através da sanção Através de uma forma Mais coercitiva Que realmente seja garantido Isso né Então já Eu acho que são coisas Que estão sendo trabalhadas Que estão sendo caminhadas E é um rumo bom Frente né A tanto retrocesso A tanta A tantas Dificuldades Que a gente vê Até mesmo Por essa questão Voltando um pouquinho Do discurso de ódio Das pessoas né Elas se sentindo empoderadas E gerando toda essa violência Eu acho que realmente A gente precisa dessas leis Para que isso seja Um pouco mais combatido Para que as pessoas Elas tenham um pouco mais Também De sensibilidade De se olhar Em relação a esses direitos Que são fundamentais E eles têm que ser garantidos A todos Com certeza Gabriela Nós teríamos inúmeras outras questões Para conversar aqui hoje Mas nosso tempo é reduzido Então nosso programa Está acabando E eu só quero te agradecer Pela tua história Por estar aqui compartilhando Conosco Parabéns pelo trabalho Que tudo desenvolve E obrigado pela tua presença Aqui no Câmara Entrevisa Obrigada a todos Gostaria de agradecer muito Essa oportunidade De estar com vocês E eu sei que É uma contribuição Eu sei que é um espaço Bastante importante Para que a gente venha Trazer esse debate E que realmente Esses exemplos né Que esses bons exemplos Eles sejam Cada vez mais Seguidos né Que realmente as pessoas Elas sejam Um olhar mais empático Em relação às outras Que realmente É semente do bem né Como muito bem Foi colocado Nesse final de semana Em que aconteceu A questão Da convenção tradicionalista Na cidade de Jaguarão A questão de anseios De paz e esperança Que a gente seja movidos Sejamos movidos A essa esperança Para que a gente Consiga construir Não só no movimento Tradicionalista gaúcho Mas no país Como um todo né Esse olhar mais empático Mais humano Que a gente consiga ser Cada vez melhor E consiga garantir Cada vez mais direito E respeito A todas as pessoas Obrigada É isso aí Obrigada Nós que agradecemos E a você Obrigada pela sua audiência Siga acompanhando A programação da TV Câmara A tela da cidadania Música 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 Música